bom seguinte galera quero fazer aqui o meu lindo e podcast que eu vou embora aqui pedalando então acumulou alguns assuntos e eu quero conversar um pouco e não sei se vai dar tempo de gravar um vídeo ou algo parecido com isso o seguinte eu quero falar sobre dois temas que vão se dividir em três porque né foram três vídeos que eu assisti hoje que eu quero comentar 3 na verdade é quatro mas dois falam sobre o mesmo assunto e dois falam sobre os assuntos diferentes no final vão acabar se correlacionando bom os dois primeiros vídeos que eu quero começar a respeito do petinder eu vi eu estava assistindo hoje um morning show é eu assisto o morning show tá eu confesso eu gosto de me torturar um pouco tá ligado então eu não completo às vezes eu assisto eles não mas eu gosto de me torturar um pouco aqueles liberais e conservadores discutindo assuntos que eles não fazem a mínima ideia do que eles estão falando beleza aí vamos continuar aqui é então eles falaram um pouco a respeito do petinder hoje no morning show e mais à noite agora mais a tardezinha assistiu o vídeo do juventude atuante falando a respeito do petinder e eu resolvi dar meu pitaco aqui também mano agora eu vou só dar meu pitaco beleza bom seguinte primeiro eu acho o nome péssimo cara o nome é horroroso a proposta das criadoras desse dessa proposta que ainda não é um aplicativo né uma proposta ainda é juntar pessoas de esquerda a esquerda tá e aí eu a pessoa que a proposta é pessoas de esquerda a esquerda e aí ela faz o que um p tinder tá ligado casando tipo juntando como se fosse uma coisa só o pt à esquerda e isso é lamentável cara é lamentável eu acho deplorável isso tá ligado então já fica minha nota de repúdio aqui a esse nome eu acho a proposta ótima porém esse nome é lamentável beleza e porquê que eu acho a proposta ótima apesar de eu ser casado né eu não não me envolvo nisso mas eu quero falar um pouco porque relacionamento é uma coisa que você começou casado já né a 13 anos eu sei eu tenho um pouco de experiência nisso beleza e cara eu vou te falar a verdade você tá com uma pessoa que você sente nojo dela nojo das atitudes dela né não vai fazer você ficar com ela muito tempo é óbvio que eu tô falando de relacionamento né ver se eu sei que é só dar uma olhada no biscoito aí meu amigo qualquer coisa serve tá ligado qualquer coisa serve então se você quiser desse tipo então fica com o tinder aí normal tá bom não liga se se o cara é petralha se o cara é coxinha beleza se você quer só uma mas se você quer um relacionamento conversar um amigo ou então um relacionamento amoroso eu a proposta muito interessante tá ligado e por que que eu falo nojo né se sentir nojo da pessoa porque vamos pegar o caso agora da da ágata por exemplo né eu se eu fosse solteiro eu já jamais cara iria ficar com uma pessoa que relativiza a morte de uma criança e ainda mais uma criança morta pela polícia cara eu jamais iria iria conseguir lidar com uma pessoa dessa cara cada vez que essa pessoa abrisse a boca eu ia ter vontade de vomitar exemplo há um bom tempo atrás uns dois três anos atrás um bom tempo atrás né ela faz um tempinho eu assisti um vídeo de uma moça estadunidense falando a respeito do obama quer quando ela ela começou a falar né que era uma mocinha loira peraí vamos voltar um pouquinho ela é uma mocinha loira bonita ela no vídeo tal mas mano quando ela começou a falar a primeira fase dela foi assim né eu lembro disso até hoje você acha que saúde é um direito aí ela fala que não saúde não é um direito ninguém tem direito à saúde mano aí aquilo sem brincadeira fiquei com nojo dela eu fui contar de vomitar é uma pessoa que eu fiquei cara sei lá eu não aguentei mais de assistir um vídeo assistir metade do vídeo só daí eu parei de assistir porque eu peguei nojo daquela pessoa agora imagina você se relacionar com essa pessoa é ao vivo tá no contato físico a mano sei lá é muito bizarro isso então sim aí a proposta eu espero que que dê certo espero que muda esse nome né petinder é meio embaçado relacionar a esquerda com o PT é lamentável só mostra como a galera do PT o PT quer deixar a esquerda toda aos seus pés e fica aqui com a lógica de repúdio o segundo ponto eu quero falar um pouco a respeito da Greta que tem sido atacada pela pela direita aí e o Humberto fez um vídeo falando a respeito dela que ela não é a tábata isso e aquilo outro achei muito legal o vídeo do Humberto porém aí eu falei que era só quatro vídeos mas tem mais um né que é o do o Pirula e o Cauê Moura eu tava assistindo o vídeo deles do poucas e lá o Pirula falou uma coisa que me marcou muito cara sinceramente depois quando eu tá assistindo o vídeo do Humberto me veio na mente de novo nas questões climáticas cara sinto muito mas não existe esquerda ou direita é uma questão de sobrevivência ou não bom então não importa se a pessoa é neoliberal se a pessoa é liberal se a pessoa é comunista se a pessoa é socialista o fato é se o planeta continuar aumentando a sua temperatura todo mundo vai se ferrar todo mundo que eu falo pobre né não importa se você é pobre de esquerda se você vai se ferrar bonito ponto final então o que acontece a questão climática não é uma questão de sobrevivência de sobrevivência desculpa não é uma questão de esquerda ou direita é uma questão de sobrevivência então não importa se a Greta é de esquerda direita se ela falou nervosinha se ela é branca se ela é preta se ela é homem se ela é mulher cara a gente tem que escutar e ponto final o que ela tá falando entendeu então e aí relacionando isso assistir também o vídeo hoje do Maurício Ricardo em que ele tava falando ele já vem falando isso um bom tempo mas hoje ele lançou um vídeo que ele tava falando para os jovens a respeito do futuro né que a tecnologia vai proporcionar um monte de coisa porém aí eu vou eu vou casar com o vídeo e da Greta que esse futuro só acontece se nós chegarmos lá entendeu então essa galera carne lá do futuro lá e células troncos só vai acontecer se o planeta não for devastado entendeu se você se vamos dar um exemplo aqui se a Amazônia chegar no mundo no estágio em que ela não consegue mais se sustentar sozinha bom já falei que eu amo motoqueiro né motoboy mas beleza vamos lá então se a Amazônia chegar no estágio de degradação em que ela não conseguiu mais se sustentar sozinha acabou velho dando esse carne do carne aí de células troncos tá ligado cagou entendeu vai vai ser destruída acabou a Amazônia e aí você vai o o Brasil vai se tornar um um desertão né um semiárido e aí a gente vai ficar entendeu o que que vai acontecer para nós se nós pobres é óbvio que os ricos vão para o vão ficar muito bem sei lá tem aquele filme Elísio eu acho muito legal esse filme Elísio vocês vão assistir o que que os ricos fazem os ricos deixam os pobres ferrado aqui na terra a terra tá toda semiárida e os os caras vivem no espaço tá ligado então é isso que vai acontecer cara então dane-se tá ligado Maurício Ricardo também ele vende ele dá umas ideias meio bizarras né de ah se você fizer curso de tecnologia se você virar programador você vai ter emprego não cara não vai ter tá ligado hoje em dia as outras máquinas estão se programando sozinha e aí aí fica também meu lado né reformista que não importa muito sabe o lance por que que eu não sou marxista porque eu vejo que o futuro de duas a uma ou acaba em Mad Max ou Elísio né no caso eu acho que mais parecido com Elísio ou ele vira socialista tá ligado comunista lá ele vai virar um tipo de não socialista vamos lá vai vai ter um programa de renda mínima porque não vai ter emprego no futuro isso é um fato não vai existir mais emprego e as pessoas só que acontece para você manter o capitalismo tem que manter o consumo pelo menos um nível de consumo e aí as pessoas vão ter que de um jeito ou de outro criar um tipo de renda mínima alguma coisa assim parecida para lá sei lá cara o futuro é meio bizarro mas o fato é tá vamos voltar aqui não vai ter emprego tá bom ponto final beleza hoje a gente vai virar um comunistão independentemente se você é marxista ou não tal esse aquilo outro daqui alguns anos vai virar um tipo de socialismo ou a gente vai virar Elísio tá ligado os ricos no espaço e os pobre aqui na terra se ferrando no desertão que a terra vai virar beleza então é só para dar essa devagada aqui dar uma esclarecida na mente já tô quase chegando em casa então valeu aí para todo o hashtag peidei sair